Fala galera, chegamos em Pontal do Paraná, onde acontece a quinta etapa do Campeonato Paranense de Motocross. E meus amigos, a estrutura realmente está muito top. Vamos falar agora aqui com o japonês voador, o Ju, o presidente da Federação Paranense de Motociclismo e o Marcon, que é o secretário de esporte do município. Eles vão falar pra gente um pouquinho da expectativa e também dessa estrutura incrível que espera por vocês que vem acelerar nesse final de semana. Vamos começar falando então com o secretário. Qual que é a expectativa, cara? A gente vê que a estrutura está muito bacana e vocês montaram isso em poucos dias. Conta pra gente como foi essa loucura. É, foi um desafio enorme, né? Não só o município, mas o governo do estado e também a Federação de Motocross fazer essa estrutura absurda aqui que vai surpreender não só a comunidade do Motocross, mas também toda a população de Pontal do Paraná. Talvez seja o maior evento dessa gestão. É um evento, assim, de proporções gigantescas para a Pontal do Paraná e é um privilégio ter aqui em Pontal os atletas dessa modalidade tão bacana que é o Motocross. Bacana. É, a gente consegue ver por essas imagens do drone, essas imagens da pista, que realmente a estrutura está muito bacana. E detalhe, hoje ainda é sexta-feira, o evento começa literalmente amanhã. Vou falar com o Juba, que é o presidente da Federação Paranense de Motocross. Juba, como que é para você, cara, estar à frente de um evento como esse? Como que é? Porque isso aqui é um presente literalmente para os pilotos, porque a gente entra no Instagram nesse momento, cara, só tem piloto ali tomando banho lá no mar, se divertindo. Querendo ou não, isso ajuda também para o entretenimento e o pessoal vai fazer um turismo, né? Com certeza, galera. Para mim é uma satisfação muito grande voltar ao litoral, né? A gente ficou aí praticamente 10 anos sem realizar evento aqui no litoral. E volta agora com força total, com o Campeonato Paranaense, já de cara, já o pessoal agarrou, nós íamos fazer uma Copa Verão, não, vamos fazer o Paranaense já. O pessoal aqui é de coragem, pegou com todas as forças aí, o pessoal se mobilizou mesmo aqui. E trabalhamos quase 30 dias nessa pista, porque a dificuldade de trazer terra é grande, é longe, mas o pessoal se empenhou, está aí o evento, pista pronta, toda a estrutura pronta. E outra, batemos o recorde de inscritos, estamos com 361 inscritos até o momento. Acredito que até amanhã deve aumentar mais aí. Eu não acreditava nesse número, mas o nosso secretário cantou 350, superou até a expectativa dele. Então, só sucesso. Daqui pra frente é só a gente ir lapidando e melhorando cada vez mais. Bacana. E a gente sabe que pra acontecer essa prova, né? É uma união entre a federação, o município, o governo do estado, e quem está representando o governo do estado é nada mais do que Eduardo Sasaki, é o organizador. Cara, fala pra gente como que está sendo realizar esse evento, essa prova. A gente tem acompanhado também nas suas redes sociais o empenho diante disso. Fala pra gente, cara. Rafael, sensacional eu ter vindo pra Pontal do Paraná e ter chego aqui e ter encarado essa situação aqui com o secretariado aqui, ó, ponta firme. Secretário de esporte, secretário de obras, diretor de obras. Cara, isso aqui foi uma força-tarefa de um tamanho que você não acredita, cara. O que era essa área no que ela se transformou? Se transformou num negócio maravilhoso. Agora, que nem eu falei que pra quem nunca teve a oportunidade de andar no supercross de praia, aqui é o momento. É o momento só que conhecendo a dificuldade de andar, de pilotar na areia, e o desgaste que ela dá pro piloto, houve a preocupação na hora da construção da pista de não fazer nem duplos nem nem triplos. É por isso que a gente vê mais ou menos os obstáculos meio ultracross, mas sempre mais mesa, mesinha fechada, pra que realmente a pessoa não tenha dificuldade e que ela possa transpor. E se ela não transpor, ela não vai até a queda, né? Porque realmente o desgaste vai ser grande. Eu acho que vai ficar um marco nessa etapa de que o preparo físico tem que ser levado em consideração. Aqui vai exigir, mas a pista tá muito legal de ser pilotada, vai ser um show. Desde a hora da largada, essa largada tá impressionante, cara. Daí eu vou ficar ali, eu quero ver a largada, vai ser a sensação. Mas a pista toda tá sensacional. E a gente só tem que agradecer por todo o Paraná, por todo o desempenho, porque realmente vai acontecer uma super etapa. Pois é, galera, então a gente segue acompanhando. Hoje ainda é sexta-feira, sábado, domingo, então fique ligadinho e a gente segue com mais informações. Valeu!